Moça, me ajuda aqui, moça, por favor. Pra quê? Eu tenho que entrar na entrevista, eu vou participar da entrevista, emprego ali, não tô conseguindo sair. Você vai participar da entrevista? Vou. A cadeia enterrou aqui, ó. Ah, você acha que eu vou te ajudar a entrar pra você concorrer comigo? Não, ajuda, moça. Não vai, não vai fazer diferença, não. Sai fora, ó. Eles não devem nem contar o navadeirante, como que você vai trabalhar lá dentro, lá? Tá, tá bom, moça, me vira aqui, tá? Obrigado. Ah, e corre, viu? Se corre, senão você não vai chegar. Opa! Opa! Eu trouxe um nos... Ah, os currículos das meninas, né? Caio, gente, a empresa tá precisando pra caramba, cara. Hum, eu tava olhando, eu não sei o que você vai comportar comigo. Aham. Só que não parece muito igual. Então, eu tava olhando aqui agora, cara, os currículos são bem parecidos mesmo. As duas cursos de administração, as duas tem o mesmo tempo de experiência, 3 anos, entendeu? Ih, cara, como que a gente fica nessa questão? Como que você contrata, assim? Rapaz, e realmente, as coisas funcionam excelentes, cara. A gente ainda tem a cadeira? Tem. Tá guardada lá no fundo, lá. Ah, bolei. Entendeu? Entendi. Cara, será que compensa fazer esse teste? Eu acho que compensa. Caráter, né? Ah, eu vou fazer isso então. É só que eu vou dar um auxílio seu, tá? Hum... Você vai ter que fingir que você é o patrão. Tá. Não, fechou. Beleza, então eu vou fazer isso. Obrigado, Tadão. Não, Tadão Wilson. Valeu. Moço, me ajuda aqui, moço. Por favor. Por quê? Eu tenho que entrar na entrevista. Eu vou participar da entrevista, emprego de não... Não tô conseguindo isso aí. Você vai para a espada da entrevista? Vou. A cadeira enferrou aqui, ó. Ah, você acha que eu vou te ajudar a entrar pra você concorrer comigo? Não, ajuda, moço. Não vai... 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 Sai fora, ó. Eles... Não devem nem contar na cadeirante. Como que você vai trabalhar lá dentro, lá? Tá, tá bom, moço. Me vira aqui, tá? Obrigado. Ah, e corre, viu? Se corre, senão você não vai chegar. Oi, moço. Oi. Você poderia me dar uma ajuda aqui, moço? Eu vou participar da entrevista? Ah, posso sim. Posso sim. Você tá emperrada aqui? Não, moço. Você vai... Onde você vai? Eu tô indo pra entrevista. Não, faz o seguinte. Vai lá. Pode ir. Eu me vir aqui, senão você vai perder essa entrevista, menina. Já tá atrasada, já. Vai lá. Não se preocupa comigo, não. Não, não, moço. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Ah, obrigado, moço. Você vê, né? Agora, uma menina passou aqui, fez a tombar da minha cara, mozinha. De emoção. Obrigado, tá? De nada. Ai, acho que eu cheguei atrasada. Tinha que ajudar um cadeirante ali. Coitado, o rapaz tava emperrado ali. Ai, você ajudou aquele moço que tava lá na frente? Ai, eu ajudei. Ai, eu não ajudei não? Porque olha, do tamanho do rapaz. Até eu ajudar ele, eu ia chegar atrasada numa entrevista. Lógico. Primeiro eu do que ele, né? Sem falar que ele é um concorrente. Ah, não. Não ajuda não. Coitado. Não, ele que se vira. Ué, quem manda o homem que ele saiu e vim arrumar e pregar? Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele, que tem o direito também, né? Como que ele vai trabalhar daquele jeito aqui, menina? Ele não passa nem nos negócios aqui pra trabalhar? Não? Mas ele tem acessibilidade. Hoje em dia, tudo é mais prático. Opa, bom dia. Pessoal, então, eu vim encaminhar vocês pra área da entrevista, ok? A salinha ali. Vamos lá? Ah. O que você tá fazendo aqui? Você conseguiu passar na porta lá? Tudo bem com você, moça? Bom dia, tá? Bom dia. Então, né? Você anda? Por que? O que você tá fazendo lá na frente? Ah, então. Você não entendeu ainda, né? Então, faz o seguinte. Cadê o rapaz que ia fazer a entrevista? Não, eu sou o dono da empresa. Ah, mentira. Não, mentira é o que você fez comigo lá fora, né? Ah, mas você acha certo? Fazer um teatrinho daquele? E você acha certo me tratar da forma que você mudou? Você é um concurso. Se você seria um concorrente meu, você acha que isso? Independente. Independente. As pessoas, elas têm que ter consenso, independente de ser concorrente ou não, tá? Poderia você estar concorrendo em uma outra vaga, tá? A vaga que você tá almejando aqui é alta, tá? Inclusive, só tem o seu currículo e o da outra menina. Só tem dois. Independente de ser concorrente, você não sabe o que ele tá concorrendo. O que você fez comigo lá, tá? Fez até piadinha. Mais rico você falar aquilo com um cadeirante, entendeu? Até piadinha você fez, tá? E sabe por que a gente teve que fazer esse teste? O seu currículo e o da outra menina são idênticos, tá? São muito parecidos. Ambos têm administração. Ambos têm três anos de experiência, tá? E eu e o meu funcionário, a gente decidiu fazer isso, tá? Essa cadeira tá muito tempo guardada lá atrás. Justamente porque aqui é empresa grande, o funcionário às vezes cai, se machuca, entendeu? A gente tem essa cadeira de rodas pra isso. E a gente decidiu pegar essa cadeira pra fazer esse teste, tá? E infelizmente, não tem como eu contratar uma pessoa igual você, entendeu? Não tem aqui. Porque aqui você vai lidar com gente, tá? Você vai supervisionar mais de 100 funcionários, né, querido? Não tem como eu colocar uma pessoa que me tratou daquela forma ali pra lidar com outras pessoas, entendeu? Seu currículo é muito bom, tá, Rebeca? Seu currículo é muito bom mesmo. Só que assim, muda esse sujeito, tá? Tenta mudar, tenta tratar as pessoas um pouco melhor que você vai se dar bem na vida, tá? Você estudou pra caramba, eu sei disso, entendeu? Então só muda esse sujeitinho, tá? Por enquanto, na minha empresa, eu não vou conseguir te contratar, entendeu? Mas de beleza forte, tá? Tá, mas eu não sabia que você era o dono, né, que tava lá na frente. Olha, aí vem o detalhe, né? Não deveria ser porque eu sou o dono, entendeu? Não é porque a pessoa tem que ir, eu não sei, independente. É pelo fato de um cadeirante tá precisando de ajuda, entendeu? Você não ajudou, foi o dono e eu fiquei criadinha com a situação, entendeu? Então, Rebeca, me desculpe, tá? Mas, infelizmente, eu não vou conseguir te contratar hoje, tá bom? Obrigado, tá? Oi! Oi! E aí, tudo bem? Tudo bom? Como que você tá? Obrigado pela sua ajuda, tá? Na verdade, eu tenho algo pra te revelar, tá? E eu não sou o cadeirante, tá? Você é anota? Na verdade, eu ouro muito bem, tá? Obrigado. É... Não tenho andado tanto quanto deveria, né? Mas, falar pra você, tá? Já descansei a outra menina, tá bom? Ela foi arrogante comigo lá na frente, tá? É... Não sei como ela te trabalha no sofá, mas ela foi super arrogante comigo, fez piadinha. E aqui na empresa, foi o que eu expliquei pra ela. Aqui na empresa, vai lidar com pessoas. Vocês vão ser contratadas justamente pra isso. pra supervisionar coisas que eu não consegui fazer, entendeu? E... Da forma que ela me tratou lá, infelizmente, eu não tenho como, tá? E assim... O currículo de vocês era muito parecido. Idêntico, praticamente, tá? Ambas administrações, ambas três, ambas experiências, idêntico pra caráter. E a gente desenvolveu esse técnico, esse funcionário meu, né? Pra poder testar o caráter de vocês. Porque daí... Nesse caso, a gente teve que ir pelo caráter, infelizmente, né? Teve que ir pela forma de... Pelo bom senso da pessoa. Infelizmente, ela não passou. E, assim... Se você quiser... Pra mim, você vai fazer muito bem pra empresa, tá? Gostei muito de você. Você é uma pessoa super simpática, tá? E, pra mim, você tá contratada. Se você quiser, pode trazer a sua documentação amanhã. E você já pode iniciar na segunda fecha. Sério? Ai, eu te agradeço muito. Muito mesmo. Eu te agradeço a você estar continuando sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Você tem muito a ganhar aqui na empresa. Você vai subir muito de carga. Isso eu te prometo. Obrigada. Tchau, tchau. Amanhã estarei... Tá, não. Amanhã vai regar, tá? Segunda-feira aqui comigo. Ah, sim. Tá, obrigado, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.